O 5G é o grande diferencial dele com relação ao 4G, então as altas velocidades, o que isso vai permitir, aí são inúmeras aplicações, né? A gente vai ter a internet das coisas, a gente vai ter os aparelhos todos conectados. Ocast Entrevista é nacional. Acompanhe e curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. O 5G. A nova banda vai trazer um grande impacto para todos nós que utilizamos a nova tecnologia. O papo é com o Felipe Torres, membro do Instituto dos Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos e também pesquisador da UNB. Acompanhe. Conta pra nós. 5G. O seu já tá funcionando? O meu tá funcionando aqui em Brasília já. Olha, bota água na boca da gente, Rodrigo. Ô, Felipe. E aí, explica pra gente, é bom mesmo? Então, ali nos centros mais próximos ali do plano piloto já tá funcionando bem. As velocidades são bem mais altas, né? A gente consegue atingir velocidades aí até 50 vezes mais rápidas nessa primeira implementação. No futuro vai conseguir até valores mais altos em relação ao 4G. Ou seja, o 5G, o grande diferencial dele com relação ao 4G são as altas velocidades. O que isso vai permitir? Aí são inúmeras aplicações, né? A gente vai ter a internet das coisas. A gente vai ter os aparelhos todos conectados. Não só agora ponto a ponto, como eles todos conversando entre si. Isso vai permitir o quê? Casas inteligentes, cidades inteligentes. Devido a grande, agora, quantidade de dados que a gente vai conseguir transmitir ao mesmo tempo. Então, vai conseguir permitir aí a parte de inteligência artificial de uma maneira mais forte. A gente vai conseguir inovar também na parte de blockchain, internet das coisas. Isso é bom. A parte de aprendizagem de máquina. Então, todas essas tecnologias interligadas vão conseguir permitir, então, aparelhos inteligentes. Então, vai ter carros inteligentes, geladeiras inteligentes. Então, isso vai ser tudo muito mais comum e fácil de ser aplicado quando você tem agora uma internet de alta velocidade. Deixa eu te perguntar uma coisa. Gente, eu estou me colocando no meio, eu, Carlinho, Roberta, todo mundo aqui do estúdio. A gente vai precisar saber mexer nesse aparelho? Como usar? A gente vai ter que aprender a usar? Não, os aparelhos, eles já vão vir, os novos agora já vão ir com a tecnologia, né? De conseguir pegar esse sinal 5G. Então, que nem quando a gente teve a mudança do 3G para o 4G, a gente teve que trocar os aparelhos, né? Para a gente ter esse sinal novo. Agora, vai ser a mesma forma. Os aparelhos mais novos já vão vir com essa tecnologia, já vão conseguir ter essas altíssimas velocidades. Lá no 4G, a gente, do 3G para o 4G, a gente teve uma grande inovação, que foi o quê? Conseguir agora ver vídeos, né? Em tempo real, streaming, aquela parte de jogos online, em alta velocidade. Conseguiu ter ligação com maior clareza, então, transmissão de voz e tudo mais. Foi o 4G que permitiu com relação ao 3G. Agora, a gente vai conseguir conectar muito mais coisas, né? Não só vídeo em tempo real, como também conectar aparelhos, conectar coisas. Então, antigamente a gente conectava pessoa com pessoa, agora a gente vai conseguir conectar objetos também. Então, vai ser essa grande inovação, mas não vai ter que... vai ser natural, né? Você vai começar a ter aparelhos e inovações mais corriqueiras da tua rotina, mais automatizadas. Então, na verdade, elas vêm para facilitar e não para complicar a nossa vida, né? Olha, você... Então, um carro que responde mais automatizado, um carro que vai frear sozinho, vai pegar dados ali em tempo real da pista. Então, na verdade, vem para facilitar a nossa vida e não para complicar, né? Não, com toda certeza. Mas, pela sua voz, você deve ser assim, um garoto lá dos seus 25, 30 anos e tal. Você está conectado nesse negócio de internet. E para a gente? A gente que é velho, assim e tal. 5G, quando fala, a gente dá aquele pulo, assim, de susto. Ixi, aí... Será que eu vou dar conta? Então, é fácil, né, Rodrigo? Não vai ter... Ô, Felipe, não vai ter problema quanto na utilização das pessoas mais velhas, inadequadas até de... A gente compra um celular... Só para você ter ideia, quando eu estou falando da falta de visão futura. Eu comprei um celular ano passado. Esqueci do 5G, cara. Podia ter esperado, né? Você acha que é uma boa política? Ou o meu celular vai poder também ter a conexão 5G? Os celulares já, no ano passado, já vieram preparados para receber essa tecnologia. Então, possivelmente, o seu celular já vai poder receber o celular normalmente. É só porque o sinal já não estava disponível, né? Mas tivemos a abertura agora na quarta passada. Então, o sinal ainda não estava disponível na rede das operadoras. Mas ele, provavelmente, já vai estar preparado, sim, para receber essas altas velocidades. Então, você vai ter uma navegação, uma utilização dele aí normal. Só que muito mais rápido. Quer dizer, eu olhando para o meu aparelho, eu consigo saber se o meu tem essa... Como é que você diz? Essa tecnologia. Essa tecnologia 5G? Então, nos lugares que já está pegando 5G, mais para o centro da cidade... Porque, nesse princípio, o 5G vai ser implementado mais para os centros, né? Depois ele vai abrangindo para as redondezas. O 4G vai funcionar normal, onde tiver a cobertura 4G. O 3G vai funcionar normal, em lugares mais afastados, né? Como estradas, mais fazendas. E a parte do centro da cidade vai pegar o 5G. Então, se tiver a cobertura 5G no local, vai aparecer ali em cima no seu celular qual o tipo de sinal. Ah, é verdade. Vai aparecer ali em cima, 4G, 5G, 3G. Então, você vai saber a velocidade que você está trafegando ali. Ô, Filipe, o meu não aparece nada. Isso significa que eu estou fora, é isso? Está desconectado. Deixa eu te perguntar outra coisa também. A gente sabe que o 5G vem na mesma frequência daquelas antenas, né? De aquelas parabólicas, não é isso? E a gente sabe que o governo federal está aí abrindo também para, acho que, 17 milhões de famílias, se não me falha a memória. A troca dessas antenas. A gente não vai sentir nada com o celular a respeito disso, né? Uhum. Na questão das frequências, é porque a gente usa frequências no 5G de alta frequência, né? Porque, como a gente quer transmitir mais dados, nós precisamos de mais altas frequências para fazer essa transmissão. Essas altas frequências, algumas delas eram utilizadas, alguns canais, né? Que é definido pela Anatel, eram utilizadas para essas antenas. Algumas também de sinal analógico, né? De televisão. Mas isso não vai ser problema, depois de definido pela Anatel os canais, que cada operadora vai poder utilizar. E aí, definindo direitinho as bandas, não vai ser problema, não. Provavelmente, eles vão realocar essas bandas, vão substituir também para essas pessoas, né? A questão das antenas receptoras delas. Mas isso já estava já no quadro de projeto, né? De planejamento, durante toda essa mudança. O 5G já está funcionando em alguns países anteriormente. E aí, a gente já vem estudando e já vem fazendo as mudanças necessárias para que todos consigam ter as alocações das bandas. É, eu, enquanto você falava, Carlinhos aqui, que é o nosso, que está aqui na nossa mesa de som, ele disse assim para mim, rapaz, esse mercado vai ter que funcionar direito, porque a procura por 5G vai ser muito grande. Já que nós, brasileiros, gostamos tanto desse celular e nos ajuda muito, com certeza, uma tecnologia que vem para ficar e nos ajudar, como você também ressaltou. Você acha que as empresas vão poder ter no mercado modelos suficientes para todas as pessoas? Afinal de contas, nós temos mais de 220 milhões de aparelhos celulares. Você acha que é gradual também? Ou todo mundo vai correndo para poder ter um 5G? Eu acho que vai ser gradual, sim, vai ser normal, igual aconteceu do 3G para o 4G. As pessoas vão tendo mais acesso com o tempo, vai barateando também as soluções, porque, visto que o tempo vai passar e as pessoas vão começar a pegar aqueles primeiros aparelhos lançados, né, mais antigos um pouco, que já vai ter o 5G. Por exemplo, aparelhos do ano passado, aparelhos desse ano, você pegando um aparelho desse, no ano que vem, você vai pegar um valor muito já abaixo, né. Então, eu acho que é gradual, igual aconteceu com o 3G, com o 4G, não vai ser um problema, não. A tecnologia em si, todos os celulares, a partir daqui para frente, vai vir com o 5G. Então, é normal já essa transição aí. O que você fala para a nossa audiência sem prestar atenção? Quais são as dicas, na verdade, para utilizar bem o 5G? Sendo bem prático, nesse primeiro momento, o 5G, a gente não vai ver tanta diferença no uso, no nosso uso normal, que é, no máximo, ver um vídeo, certo? A gente vai ver aplicações dessa tecnologia, agora que vai permitir, talvez no ano que vem, com mais coisas de internet das coisas, mais coisas rotineiras, né. Essas coisas já existem, já são utilizadas. Em outros países, é muito comum você ter tudo smart, né. E aí, aqui no Brasil, a gente acha que, a partir do ano que vem, agora com a tecnologia sendo implementada, esse ano, a partir do ano que vem, a gente vai começar a ver grandes mudanças, e as pessoas vão querer migrar, aos poucos, né. Mas, nesse primeiro momento, é mais atenção mesmo de velocidade. E ficar prestando atenção como eu só agora consegui prestar atenção, velho, é um negócio esquisito, né. A cobra tá ali perto, dizendo, vou te, vou te pecar, vou te pegar, e eu tô, cadê, cadê, cadê? É, o meu é 4G mesmo, cara. Tô vendo aqui um 4G aparecendo, um tamanho de uma letra de forma, e eu não consegui enxergar. Mas, é porque, talvez, o lugar que o senhor está agora, tá pegando o 4G. Mas, aí, quando você aproximar, não alcança, onde tiver um 5G disponível, ele muda automaticamente. Você não tem que fazer nada, não. É como você falou, né, Felipe? O negócio vem, é pra ajudar a gente, não é pra atrapalhar, não, né. Não é pra atrapalhar, não. Quando você estiver perto de uma torre dessa, de 5G, ele vai mudar sozinho pra 5G, vai ficar alta velocidade. No lugar que você está agora, é 4G, que já é bastante alta também. É mais de 10 vezes maior do que o 3G, né. O 5G, ele vai ser mais de 50 vezes maior do que o 4G, nesse primeiro momento. Então, é bem mais rápido mesmo. Rapaz, eu tô pensando que daqui a pouco é só pensar, o celular vai... A gente não vai precisar nem pensar. A gente olha pro celular, ele já sabe o que a gente quer, já entra e já vai lá naquele link. E, rapaz, o negócio tá ficando bom, rapaz. Hoje já existe comando de voz, né. Daqui a pouco é leitor de pensamentos. Boa, Felipe. Essa eu gostei. Achei legal. Felipe, eu tô satisfeitíssimo com a sua participação. Você quer ressaltar algum ponto, deixar alguma dica aí pro nosso ouvinte? Ah, só pra seguir mesmo essa questão, não ter pressa, não precisa se desesperar. Não vai ter grandes mudanças se você trocar seu celular agora. E agora que tá implementando nas primeiras cidades, né. A Brasília foi a primeira. Em breve agora nós vamos ter Belo Horizonte, vai ter São Paulo e Curitiba, se não me engano, também. Essas três vão ser, agora vão ser essas quatro as primeiras. Então, não tem que sair desesperando, trocando celular, vão trocar redes aos poucos das cidades. Ainda estão algumas negociações de banda ainda. Algumas adaptações também das internets móveis que já existiam, que tá fazendo algumas operações nas antenas, consegue aproveitar também. Então, é a questão agora de mudança, aos poucos, gradual. E não vai ter grandes mudanças de aplicabilidade ainda. Então, não tem essa necessidade de sair correndo pra trocar celular, não. É só mesmo acompanhar a tecnologia. E ela vem pra ajudar, ela não vem pra atrapalhar, não. Não precisa ficar assustado com 5G, não. Ainda bem, viu. Ouvindo isso de um especialista, eu fico tranquilo. Mas, meu amigo Carlinho aqui tá com a testa franzida, velho. Será? Mas, a gente acredita na tecnologia. Se não fosse pra melhoragem, com certeza não viria. Felipe, olha, muito obrigado por ter aberto aí um espaço na sua agenda. Ter conversado com o nosso público sobre o 5G. Tomara, viu, Felipe, que as coisas fiquem realmente fáceis, mais fáceis. Porque já tá legal, tá bom. E eu tô achando que a coisa realmente, é como você disse, vai melhorar muito. Brigadão, viu, Felipe. Ótima quinta-feira pra você. Obrigado, obrigado aí pela participação, disponha. E é só você pensar como se fosse a mudança de internet de cabo que tinha na nossa casa, que caía toda hora. Agora você vai ter uma internet fibra ótica. Então, o que você acha aí da internet fibra ótica? Ajudou ou não? Demais, excelente. Pronto, vai ser a mesma coisa, a mesma comparação aí. Só que agora é pra rede móvel, celular. Legal. Obrigado, então. Valeu. Valeu, abraço. Abraço. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. E aí, ó. Cré einige assiste. A files de okaz? Eu já te espero. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Olha sobre a nen devagarão da Rádio Nacional. E aí, ó.